Se você ainda não sabe o que quer, eu não vou insistir Enquanto mais o tempo passa, mas esqueço você É melhor se decidir, que tá na cara que você ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir, enquanto mais o tempo passa, mas esqueço você É melhor se decidir, que voltar para amar Eu não vou insistir, enquanto mais o tempo passa, mas esqueço você